Eu sempre fui a si mesmo, firmeza total e pureza no coração Eu sempre fui a si mesmo, parceiro fiel que não deixa na mão É o meu jeito de ser, falar com geral e ir a qualquer lugar É tão normal de me ver, tomando cerveja e calçando chinelo num bar Não dá pra evitar bate-papo informal quando saio pra comprar o pão Falar de futebol e do que tá rolando de novo na televisão Suburbanonato, com muito orgulho, mostro no sorriso nosso clima de subúrbio Eu gosto de fritada, tomar uma gelada, domingo de sol E fazer churrasquinho, galinha estigada no poste, passando serol Canta a partir do alto, no morro, no asfalto, sem discriminação Porque meu nome é favela, é do povo do gueto a minha raiz Becos de vielas, eu encanto e canto uma história feliz De humildade verdadeira, gente simples, de primeira Salve ela, meu nome é favela, é do povo do gueto a minha raiz Becos de vielas, eu encanto e canto uma história feliz De humildade verdadeira, gente simples, de primeira Salve ela, meu nome é favela, é do povo do gueto a minha raiz Becos de vielas, eu encanto e canto uma história feliz De humildade verdadeira, gente simples, de primeira